Música Criado pelo chanceler Edson Queiroz, o troféu Sereia de Ouro é realizado há mais de cinco décadas. O evento homenageia personalidades importantes que contribuem para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Esse é o momento que a gente, o Sistema Verdes Mares e o Grupo Edson Queiroz reconhecem todo o legado dos cearenses que contribuem, que representam a sociedade e que dão especiais contribuições para o crescimento do nosso Estado e consequentemente da nossa gente. Mais uma Sereia de Ouro agora neste ano de 2023, celebrando as pessoas que são importantes para a nossa sociedade do Ceará. É uma honra para mim, como presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, estar aqui com essas pessoas que vão ser celebradas hoje. Os agraciados desta edição de 2023 foram Regina Barbosa, fundadora da Casa de Vovó Dedé, Camilo Santana, ministro da Educação, o cantor e compositor Ednardo e o empresário José Roberto Nogueira. Agradecimento a Deus, agradecimento a família, agradecimento ao Grupo Sistema Verdes Mares e ao Grupo Edson Queiroz por essa homenagem, mas acima de tudo agradecer ao povo cearense. Se eu cheguei até hoje, até nessa trajetória da minha vida pública, devo muito ao povo cearense, que sempre foi generoso, sempre me abraçaram muito, tanto de vir a essa homenagem com todos os nossos irmãos e irmãs cearenses. Emoção, felicidade, reconhecimento sempre é uma coisa muito bem-vinda por qualquer artista e eu me sinto feliz em ter sido a minha vez. Autoridades políticas e personalidades da cidade estiveram presentes na cerimônia, como o magnífico reitor da Universidade de Fortaleza, professor doutor Randall Pompeu e a professora Gina Pompeu. O prefeito José Sarto destacou a relevância do reconhecimento dos cearenses em diversos segmentos. E aos homenageados e homenageadas, o reconhecimento de toda a população pelo que fazem pelo Ceará, na área pública, na área privada, todos e toda a homenageada tem o reconhecimento do povo cearense. Esse é o momento de celebrar e incentivar posições e posturas como dos homenageados e da homenageada de hoje.